Só de lançamento, pra vocês ficarem ansiosos do que tá vindo pra aí Se tiramos o topo e nada eu vou bater, o malandro, segura E nós planejou viajar, se jogar desde o princípio de tacão banho de mar Sem tanto paraíso pra nós a vida sonhou E foi bem, foi um monte da G.R. é a mais de mil Amante faz intriga, nós planejou viajar Se jogar desde o princípio de tacão banho de mar Sem tanto paraíso pra nós a vida sonhou E foi bem, foi um monte da G.R. é a mais de mil Amante faz intriga, tchá, tchá Agora dá a volta, vai que toca saudade Mas só me dá uma volta, agora está na vontade E o mundo deu volta, que a saudade Anal t viu a bala Tu fica aqui, tu sempre chora, que uma hora passa Uma louca de sampa, tinha um sonho de criança De mandar o sol para a rapaziada, o lalaiá Num alto de esperança, pra tu ver quem sonha alcança Vamos nessas práticas, o lalaiá Uma louca de sampa, tinha um sonho de criança De mandar o sol para a rapaziada, o lalaiá Num alto de esperança, pra tu ver quem sonha alcança Vamos nessas práticas, o lalaiá As ganas madrugada por aí Tinha certeza que a mão só na minha coroa De mim a zona já existiu Eu tô suave, eu tô de boa As ganas madrugada por aí Tinha certeza que a mão só na minha coroa Que me relaciona já existiu Eu tô suave, eu tô de boa Tu tá ligado, eu tô rimando, eu tô de boa Tô tranquilo, ao vivo, cantando aqui Tão só os amigos, tu tá ligado, se liga no papo Eu te mando e não presta atenção E tu não canta no RW, tá o bonde pesadão Você tá ligado, se liga no papo Tá de menor, tá o Ruzica Tá o Kelvinho, tá o Capela Tá ligado, os moleque quer zica Você tá ligado, se liga parceiro Eu mando a sua resposta Ó, como diz o Ruzica De quatro só, que era gostosa Chama, neguinho É nóis É nóis